Música Todo dia em que eu penso na minha rua Muita saudade agora me cabe Dos apertos de mãos com vizinhos e toda aquela confusão Ai que saudade do meu botão Ele tinha barulho, já tinha muita pancada de carro De muito carro na contramão Mas me pega a mão, me tira daqui Me leva pra lá, pra este mundo de encantamento Todo dia em que eu deixo a minha rua E o sol deixando quente na pele Entre palmas e criancinhas brincando de graça Porque a vida assim merece Todo dia que eu vejo o brilho de dona doutora Com sua comida e sua chamada Gritando S'il entende o coração que vale como ele é o bom chão